O que é isso? Nunca deixo de sonhar Nem deixei de acreditar Meu caminho é o que vou seguir O meu dia vai chegar Não deixei de acreditar Meu caminho começa aqui Ninguém me diz que seria fácil E nem que chegaria até aqui Mas cada vez que eu dou um outro passo Fico mais forte pra não desistir Toda vez que eu acordar Outra chance de voar Nunca deixo de sonhar Nem deixei de acreditar Meu caminho é o que vou seguir O meu dia vai chegar